Funcionalismo público no Brasil Custo é mais alto que nos países ricos Países ricos, 9,4% do PIB Brasil, 13,5% do PIB Se nosso gasto com funcionalismo fosse 4% menor, ou seja, a média dos países ricos Teríamos uma economia aproximada de 300 bilhões de reais todos os anos Isso é 10 vezes mais o custo da Bolsa Família Por exemplo, fonte Tesouro Nacional e OCDE